Desde janeiro do ano passado, quando eu assumi o município, a gente implementou, inauguramos uma série de ações, de projetos, voltada à questão da transparência, da clareza e da eficiência do serviço público. E esses dados que foram anunciados agora demonstram que tem dado certo. Gaspar, em Santa Catarina, de 295 municípios, nós somos o terceiro estado que estamos elencado no portal e, sem dúvida alguma, isso reflete o trabalho que a gente vem fazendo, seja com a implantação do escritório de projetos, com a transmissão ao vivo das licitações, com o setor de fiscalização e gestão de contratos, inclusive com a rescisão de contratos, aplicação de multas de empresas que não estavam cumprindo o seu contrato com a prefeitura. Ou seja, tudo isso significa o zelo com que a gente trabalha, a transparência, a clareza dos nossos trabalhos, que é uma obrigação da legislação, mas a gente trata isso realmente com afinco, com responsabilidade e com foco do nosso trabalho de gestão aqui na prefeitura.